A filha do líder comunista Luiz Carlos Prestes está em Rondonópolis para lançar o livro O Combate por um Partido Revolucionário 1958-1990, que conta a trajetória política do pai. Esta é a 13ª biografia da professora Anitta Leucádia Prestes, doutora em História, Economia e Filosofia. Além de lançar o livro, a filha de Luiz Carlos Prestes fez uma palestra para alunos da UFMT, professores e lideranças políticas da cidade. O principal tema da noite, é claro, foi a vida política do pai, na defesa do Partido Comunista do Brasil. A escritora disse que levou 20 anos pesquisando a atividade política dele, que foi secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro e casado com Olga Benário, morta na Alemanha, na Câmara de Gás pelos nazistas. Luiz Carlos Prestes morreu em 7 de março de 1990.